Mais um vídeo informativo aqui no seu canal Clube Rádio News E neste vídeo, galera, é o seguinte É também atendendo a pedido Hoje, dia 17 de agosto de 2023 São três vídeos que eu estou fazendo Atendendo a pedido de inscritos Vamos falar aqui do Cicobi O Cicobi, se tem como abrir a conta no smartphone E se tem como ele aprovar o cartão de crédito O Cicobi trabalha com a Mastercard, com a Visa E também com a Cabal, tá? A bandeira chamada Cabal Mas isso aí, corre ninguém que quer essa bandeira Quer mais ou Mastercard ou uma Visa Então, o seguinte, atendendo a pedido de inscrito Perguntando se tem como ser aprovado no Cicobi E abrir a conta no smartphone Bom, então a resposta vamos falar agora Só que lembra que eu falei de inscrito? Se você não é inscrito no canal, dá aquela força Se inscreva aí no canal Clica no sininho para receber novos vídeos Eu gravei tanto vídeo que eu estou errando, tá? Novos vídeos Também, se você gostar do conteúdo É, deixa o seu like Seu comentário e a sua pergunta E bora logo falar sobre o tema Ah, eu sempre tenho o link na descrição para você, tá bom? Para você pedir seus cartões Abrir suas contas digitais, contas físicas Enfim, tem inclusive de empréstimo pessoal também Bom, galera, é o seguinte O Cicobi, tá? Ele é um banco cooperativo, né? Que pertence a Bancobe, tá? Bancobe, Cicobi E aí ele tem várias cooperativas espalhadas pelo Brasil inteiro E aí cada estado tem uma cooperativa de um nome diferente Tem estado que tem até três nomes diferentes Dependendo aí do estado Dependendo do que o estado faz Então tem vários nomes de cooperativa, tá? Mas tudo é Cicobi Só que cada cooperativa tem o seu crédito Cada cooperativa tem o seu gerente Tem a sua política interna Cada cooperativa, né? Por exemplo, eu morei num estado pequeno Chamado que é o estado do Espírito Santo Ele é pequeno, né? Comparando aí a São Paulo, Minas Gerais, Bahia Ele é um estado pequeno Mas um estado muito rico Rico, 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 rico O Espírito Santo é um estado muito rico E lá eu conheci três Cicobes Três Cicobes, né? Ou seja, não é três agências, não Três cooperativas de Cicobi Inclusive tem até o Cicobi Servidor, tá? E aí é o seguinte É um estado realmente muito rico O estado do Espírito Santo Mesmo sendo ele pequeno É o estado da Federação Brasileira Que não está devendo ninguém Está com suas contas todas em dia Então, viva o estado do Espírito Santo Que é o estado que eu morei muitos anos No Espírito Santo Hoje estou no Rio de Janeiro Mas vamos lá Bom, aí o Cicobi é o seguinte Você tem que baixar o aplicativo Cicobi Simplesmente baixar o aplicativo Cicobi E aí dá continuidade Para abrir a sua conta Colocando os seus dados Na hora de que você colocar todos os seus dados Quando você colocar o CEP Da sua residência Ele automaticamente vai escanear Uma cooperativa Mais próxima de você E vai te jogar a sua conta Para essa cooperativa, ok? E aí a abertura é muito rápida De repente leva um dia somente Para abrir a sua conta Dependendo aí do dia da semana, ok? Bom, uma vez aberto Vão te enviar um cartão Da bandeira Mastercard Ou da bandeira Visa Isso tudo no âmbito digital Porque é uma conta digital Mas ligado a uma cooperativa local Com gerente e tudo Inclusive com agência também Mas é uma conta digital No mesmo molde do Banco Safra Tá? No mesmo molde do Banco Safra Banco Safra Ele também tem uma conta digital Mas é Safra, tá? Bom, e assim é o Cicobi, ok? Então nesse caso vai abrir uma conta Para você digital No local onde você mora Com a sua cooperativa O Cicobi está, como eu disse Em todos os estados brasileiros Então vai ser fácil de você abrir Uma conta E aí o seguinte Vai chegar na sua casa No momento Um cartão de débito, tá? Se chegar de crédito É muita sorte sua Muita sorte sua Porque esse cartão Ele é um cartão múltiplo Porque para que você tenha crédito Segundo informações que eu tive No próprio Cicobi Que eu liguei para o Cicobi E perguntei Fiz pessoalmente ali Ó, por telefone Conversei com a gerência do Cicobi Aqui do estado do Rio de Janeiro Tá? E aí o seguinte Perguntei Fiz umas perguntas Ela me falou Que para ser aprovado No cartão de crédito Tem que comprovar renda Tá bom? E a renda pode ser renda Formal ou informal Mas desde que comprove O que é uma renda informal Imposto de renda Ou decore Inclusive tem vídeo aqui no canal Falando Como fazer um decore Ok? E também Formal Que é o contra-cheque Rollerite Em alguns lugares Tá? Então é contra-cheque Rollerite Para comprovar A sua renda E se você é MEI Também tem que ser Imposto de renda Ou o decore Tá? Ou inclusive Também se já que você foi Empresa de médio porte Serve pro labore Serve também O pro labore Tá? Todo esse pro labore E também o decore Você tem que pedir O seu contador Ok? Você não consegue fazer Nem o decore E nem o pro labore Sem ter um contador Para poder fazer isto Então pro labore É para empresa E também o decore É para pessoa física E pode servir para MEI Ok? Então tá aí galera Muito obrigado Por ter ficado até o final do vídeo Espero ter ajudado vocês aí Se vocês quiser Abra uma conta no Cicobi Baixe o aplicativo Cicobi Abra a conta E aí Para ser aprovado Se você for aprovado Logo de início É uma muita sorte sua E se você não for Tem que comprovar renda Valeu galera